Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, bem-vindos de volta aqui ao canal e no vídeo de hoje eu vou gravar uma maquilhagem com esta paleta aqui da Colourpop, ela é uma edição com a Disney e é a única paleta que eu tenho da coleção que saiu com a Disney com a Colourpop. Eu gosto muito desta paleta e é uma paleta que para mim serve muito bem para o dia-a-dia porque ela é muito bonita, ela é muito natural, tem cores muito neutras e portanto eu vou começar por fazer o meu look. Eu ainda não tenho nenhuma maquilhagem na cara, portanto eu vou fazer a minha pele e já volto. Eu acho que você sabe que eu não tô pensando em wantedコرirler que eu tô como eu recebi highs de fr��ça, Tchau, tchau. A pele está pronta e vamos então passar para os olhos. Eu vou começar por usar o Tome Abu e vou tirar mesmo só um bocadinho e aplicá-la na parte externa do olho. Vou usar a sombra Grumpy e vou aplicá-la no côncavo. Eu vou pegar um pouco mais na sombra Abu e vou marcar um pouco mais a parte externa do meu olho. No próximo passo eu vou usar a cor Prince Charming e eu gosto muito desta cor, ela é uma cor muito brilhante, é assim um branquinho muito bonito. E eu vou começar a aplicar esta sombra, eu aplico sempre com o dedo porque eu não consigo usar com o pincel e eu vou começar a aplicá-la do canto interno até ao centro do meu olho. No final eu gosto de ir sempre com um pincel assim para ajeitar a parte do crease. E para finalizar esta parte do olho eu vou misturar um bocado da sombra Grumpy com Abu. E vou esfumar um pouco mais que é para ficar mais uniforme. Na parte interna do olho eu vou colocar um pouco da sombra Tingamabob. Tem assim um nome um bocadinho estranho, mas ela é muito bonita, ela é um cinzento brilhante, mesmo muito bonito. Uh, gosto. E para finalizar vou utilizar a sombra Abu e vou aplicar na parte de baixo do olho. Já finalizamos então com a paleta e eu vou passar a um passo muito importante neste look que é o eyeliner. O eyeliner está colocado. Também aproveitei para fazer as minhas sobrancelhas e colocar um pouco de pestanas prestiças. E agora vamos passar também a uma parte crucial deste look que é o batom. Eu vou colocar este aqui da Kiss Me Amor da Flor Mar e ele é na cor 4 que é a cor Peach. Eu gosto muito destes batons e eles são muito confortáveis e é uma linha com cores muito, muito bonitas. Portanto, eu vou aplicar agora o batom. E terminamos então assim o nosso look. Eu adorei o resultado final. Eu não sei se vocês gostaram ou não. Digam-me aqui embaixo nos comentários. Mas eu adorei. E sou-vos muito sincera. A Colourpop tem paletas muito, mas mesmo muito boas. Eu gosto muito tanto das cores como da qualidade das paletas. Achei uma pigmentação incrível. E portanto, esta paleta e este look estão aprovadíssimos. Se vocês tiverem gostado deste look e deste vídeo, não se esqueçam de deixar o gosto, subscrever aqui embaixo ao canal. E se tiverem alguma ideia, digam aí embaixo nos comentários coisas para eu fazer, paletas que possa experimentar, alguma maquilhagem que vocês também queiram que eu experimente, qualquer coisa, digam aqui embaixo nos comentários e eu faço para vocês. E portanto, agora vou-vos mostrar um pouco de como é que ficou mais de perto esta maquilhagem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijocas! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.